Enquanto aguardavam os chocolates, eles aproveitaram o brincar na praça do bairro. O coelho chegou antes, então participou desse momento de diversão com as crianças. A ação de entrega de chocolate foi da família Rotária de Pato Branco. Essa ação, ela nasce lá no Rotary Day, que é em fevereiro, a gente comemora o dia do Rotary. E nesse dia, nós pensamos, então, uma das ações dentro desse projeto foi o Rotary Esperança. E o Rotary Esperança, ele levou o Rotary um pouco mais para a comunidade. E onde nós solicitamos, então, doações da comunidade, dos companheiros rotarianos, os quais contribuíram, como sempre, nos ajudaram. E aí, nós fizemos, então, várias ações. E uma delas foi a Páscoa Solidária. E atendemos entidades de Pato Branco, Fundabem, Remanso da Pedreira, APAI. E hoje, então, estamos aqui no bairro para contemplar as crianças aqui com um pouco mais de alegria nessa Páscoa, trazendo aquilo que o Rotary faz muito, né, levando esperança no nosso trabalho de servir a comunidade. A ação beneficiou aproximadamente 360 crianças em Pato Branco. E neste sábado, as crianças do bairro Gralhe Azul. Hoje é um dia bem feliz para mim e para todas as crianças, né. Então, eu acionei o pessoal do Rotary, né, e eles de pronto já nos atenderam. Então, a gente só tem a agradecer em nome das crianças. A gente sabe que tem algumas crianças que, às vezes, tem um pouco de dificuldade e não ia ter um chocolate. E assim vai ser uma Páscoa bem legal, né. E na vida das crianças faz toda a diferença, né. Data que sempre será lembrada pelos beneficiados. Foi muito importante, né. É uma coisa que deixa as crianças muito felizes, né. É uma coisinha simples, mas para eles é muito importante, né. A presença do coelhinho, né. Eles ficam muito felizes mesmo. E Deus abençoe por tudo. Tem sido muito gratificante ver o sorriso das crianças, ver as pessoas nos recebendo, assim, com tanta alegria. Com certeza, esse é o melhor pagamento. E no Rotary, nós temos um lema que diz quem mais se beneficia é quem melhor serve. Então, é esse lema que nós levamos sempre no nosso trabalho voluntário. E a gente sabe que algo assim vai marcar a vida deles, né. Eles vão lembrar para sempre. Então, a gente só tem a agradecer, né, esse povo aí, abençoado. Que Deus abençoe eles, que sempre tenham para doar mais, né. E que sejam retribuídos em saúde para todo esse pessoal do Rotary, né. Deus abençoe eles. As crianças contaram suas histórias com o coelho e estavam felizes com o presente. O coelhinho é muito bonzoso, daí ele é muito incrível. Daí, a gente ganhou uma caixa de bombom. A gente, eu sou apaixonado por coelhinho. Quando eu já fiz três desenhos dele, eu colhi lá na minha casa. Eu escrevi duas cartas para ele. O que que tu pediu nas cartas do coelho? É, para ele trazer dois ovos para mim. E tu gosta do coelho ou não? Eu gosto dele, eu amo ele. Você veio com a irmãzinha aqui. O que que você contou para mim? O que que ela fez em casa? Ela fez uns desenhos de coelho da Páscoa e colou tudo. Tipo, cada lugar que nós íamos achar. Até no banheiro tinha coisa de coelho da Páscoa. E daí ela pediu para o coelho fosse lá. Ela ia fazer uma armadilha para ele pisar na farinha, para sair todos os pés dele na farinha, para saber onde que dá os ovos. Aí eu sabia onde que ele escondeu os ovos.